Ei Dá, dá pra ver, dá pra ver, meu Nossa Bugamos o mapa A bomba tá aqui Aí bate a linha de mim, ó Tá, fica Aí bate a linha de mim, ó Mata a linha de mim Mata a linha de mim, ó Vai, eu vou pular junto Vai Vamos lá, vamos lá Empurra Aí, passaram Vai, vai Empurra Empurra Passou tudo Passou tudo, passou tudo Cara, quase, olha isso que eu miei Bora, bora, você tem kits? Não Não Acho que não sei Acho que não Vem, 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 ó